Olá pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata do canal Nutrição, Alimentos e Cia, com vocês aqui para mais um vídeo. Você já ouviu falar sobre nanotecnologia? Nanotecnologia é algo bem recente. Eu vou dizer para você o que significa e o que é a nanotecnologia. A nanotecnologia é o entendimento e controle da matéria em nanoescala. Em escala atômica e molecular, ela atua no desenvolvimento de materiais e componentes para diversas áreas de pesquisa, como medicina, eletrônica, ciência, ciência da computação e engenharia dos materiais. Um dos princípios básicos da nanotecnologia é a construção de estruturas e novos materiais a partir dos átomos. O objetivo é elaborar estruturas estáveis e melhores do que se estivessem em sua forma normal, natural. Isso porque os elementos se comportam de maneira diferente em nanoescala. A nanoescala é bem conhecida, por exemplo, em componentes eletrônicos. Esses componentes eletrônicos que você tem, por exemplo, no seu smartphone, aqueles circuitos integrados, aqueles circuitos, transistores, aquela coisa toda que existe ali, eles estão em nanoescala. Ou seja, é uma escala muito, mas muito pequena. Porque você tem, por exemplo, você tem o metro, aí a gente vai regredindo. Aí a gente tem os milímetros, aí depois a gente tem o micrômetro e depois a gente tem o nanômetro. Pois é. É muito pequeno. É uma escala atômica. Você lembra dos átomos? Pois é. Um átomo, por exemplo, átomo de hidrogênio, oxigênio, um átomo de enxofre, é isso daí, tá? Um átomo geralmente ele tem 0,1 nanômetro. Ou seja, eu preciso de 10 átomos para eu chegar ao tamanho de um nanômetro. Então a nanotecnologia já vem sendo usada há bastante tempo. É usado, por exemplo, na biologia. É simples de pensar. Olha, você pensa em modificação genética. A gente não tem aí os alimentos modificados geneticamente? Pois é. Isso é nanoescala. O pessoal vai lá no DNA de um alimento, DNA de uma semente, de uma planta, e modifica a estrutura daquele DNA, inserindo, por exemplo, lá, uma molécula do DNA de uma bactéria. Aí essa semente agora, ela vai estar resistente a algumas pragas. Pois é. Isso daí é nanotecnologia. Agora, a gente fica assim meio de boca aberta. Nossa, mas o homem, ele tem muito conhecimento. O homem, ele é muito inteligente. Ele está dominando a nanotecnologia. E a partir dessa técnica, ele está inventando novas coisas. Mas a gente tem que perceber o seguinte. Até quando e até quanto isso será interessante para nós, seres humanos? Poder manipular todas essas estruturas minúsculas? Até que ponto isso é interessante, por exemplo, para a saúde ou para o desenvolvimento de componentes elétricos? Aí você pode dizer para mim, nossa, mas isso é muito interessante. Ah, tá. Você acha que a nanotecnologia é interessante? E realmente é interessante. Mas mais interessante é que todos os materiais que surgirem a partir dessa técnica, aonde eles estavam primeiramente para serem observados e estudados para fazerem aí, elaborarem algumas outras estruturas? Eles estão na natureza. Por exemplo, você tem no seu corpo um exemplo fantástico de tecnologia, de nanotecnologia. O seu corpo, ele é a nanotecnologia que não foi inventada pela mão dos homens. Esse corpo que eu tenho é uma tecnologia que, sinceramente, das mais complexas que existem, é o ser humano, os seres vivos, tudo isso é muito complexo e formado a partir de nanopartículas. Como eu disse para você, os átomos estão em escala nanométrica. Você precisa de 10 átomos enfileirados para preencherem 1 nanômetro, né? Então eu preciso de 1.000 átomos para preencher 1 nanômetro cúbico. É interessantíssimo, né? Agora você imagina quantos átomos não vai caber dentro de uma célula. Vamos imaginar aqui a célula do sangue. Ela tem 9 micrômetros, né? E ela é cilíndrica, tá ok? 9 micrômetros, meus amigos, é nada mais do que 9.000 vezes maior do que 1 nanômetro. É isso mesmo. 9.000 vezes maior do que 1 nanômetro. Aí você pega esses 9.000 e multiplica por 1.000 átomos que caberia dentro de 1 nanômetro cubo. Então o que a gente teria? A gente teria 9 milhões, ok? A gente teria 9 milhões de átomos que caberia dentro dessa célula sanguínea. É complicado de pensar. Mas agora você imagina quem inventou essas estruturas minúsculas. Essas estruturas em escala de nanômetro. Poxa, foi algo muito bem elaborado. É meio complicado de você entender uma estrutura complexa como o corpo humano e pensar e imaginar que isso surgiu ao acaso, né? Pela evolução dos bilhões e bilhões e bilhões de anos. Mas quando você pensa em tecnologia, não adianta você pensar na tecnologia que os homens estão inventando pelas suas mãos. Não. Vamos pensar nessa tecnologia que já está conosco há milhares de anos. A terra, as árvores, os pássaros, as bactérias, os seres dos oceanos, os animais, nós seres humanos. Isso é que realmente é tecnologia, pessoal. E a tecnologia está aí na natureza há muitos e muitos anos. E essa tecnologia, ela sempre foi usada por todos os homens. Seja na forma de planta, usando os chás. Seja na forma de minerais, por exemplo, como selênio, cobre, enxofre, tá? E tudo isso está presente na natureza. A água, ela é rica em minerais também. Está aí a tecnologia. A tecnologia está na terra. A mãe terra é a tecnologia. O oceano é a tecnologia. As árvores são tecnologias, são tecnológicas. E a gente pode usar todos esses produtos naturais. A gente pode usar toda essa tecnologia que eu acabei de falar, que existe há milhares de anos, para controlar, por exemplo, a nossa saúde. É isso aí. A sua saúde pode ser muito bem controlada com água, com plantas medicinais, com vitaminas, com minerais, com alimentação adequada. Você não precisa esperar a tecnologia que foi feita pelos homens para você obter todos esses melhoramentos na sua saúde. Você pode usar o natural. Você pode fazer uma faculdade para você aprender essas técnicas antigas e usar meios naturais para você não ficar doente. E para você resolver problemas de saúde. As plantas medicinais vêm sendo usadas há milhares de anos pelos gregos, pelos chineses, pelos indianos, tá? Pelo pessoal aqui da América do Sul. Todos, todos têm usado as plantas medicinais ao longo de milhares de anos. Eles têm usado os minerais, por exemplo, na forma da água do mar, que é rica em minerais. Eles têm usado também as vitaminas na forma de dietas usando alimentos naturais, como por exemplo, os vegetais crucíferos, os vegetais que possuem enxofre, aqueles alimentos que contêm uma boa porcentagem de selênio, de molibdênio. Tudo isso é que nós precisamos para a gente ter saúde. Tudo isso é que nós precisamos para a gente usar e detoxificar o nosso corpo, o nosso organismo, que está ficando cada vez mais intoxicado. Todos esses procedimentos naturais, essas terapias naturais, usando a água, usando a terra, usando os alimentos, usando os minerais, usando as vitaminas, pode estar ao seu alcance se você fizer uma faculdade de naturopatia. Você vai obter conhecimentos antigos e que funcionam até hoje e que, na verdade, é tecnologia pura e nanotecnologia. Não adianta você ficar esperando aí as invenções humanas, tá? O que nós precisamos para a nossa saúde, nosso bem-estar, já está na natureza há milhares de anos. Se você fizer essa faculdade, esse curso em nível superior como extensão acadêmica, você vai obter conhecimento para você trabalhar na área da saúde como terapeuta naturopata. Você pode ter até a sua clínica e atender os seus clientes pacientes, porque essa profissão de terapeuta naturopata, a naturopatia, ela já está cadastrada como profissão lá no CBO, que é o Cadastro Brasileiro de Ocupações. Você pode atuar nessa área sim, tá? Esse curso é apenas dois anos, 24 meses. No final desse curso, você vai pegar o seu certificado, podendo atuar na área. As aulas são ao vivo, online, aí do seu computador, smartphone, tablet. Você pode interagir com o seu professor de classe virtual, tá? E com os seus colegas também na classe virtual. E no final de dois anos, você vai estar com o seu certificado, podendo atuar na área da naturopatia, ensinando as pessoas a reverter problemas de saúde usando métodos naturais. Ou seja, a tecnologia mais bem feita que já existiu e que vai estar sempre aí à sua disposição para você usar. Então não perca tempo, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, fale com o terapeuta naturopata João Dapper da Indústria da Saúde Brasil, e ele vai mostrar para você o que você deve fazer para você começar o quanto antes o seu curso de naturopatia e entender sobre a tecnologia, sobre a nanotecnologia que já está à nossa disposição há milhares de anos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.